Daqui ó, vocês agora vão ter que resolver Eu só levo dois pra final O microfone tá bom, dá pra ouvir? Tá Galopeia Arrasou, viu? Arrasou, gatinha! Respira Galopeia 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 Ela começou bem, ela foi embora Galopeia Vamos ver essa maravilhosa, chama Galopeia 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 e aí e aí o galo é o 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